E aí? Mais um, mais um, mais um. Não parece que eles viram o nosso aeroporto? Sim. Você percebeu isso? Eles estavam até pra fora do carro. A gente passou, deu 5 segundos e eles se passaram no pau. Olha eles. Vamos pra um entrecure na frente do Civic, velho. E aí? 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 E aí?